É porque eu gosto de família. Mas eu também gosto, mas cada um na sua casa. Então, mas eu não ronco a minha mãe todo dia. Fazia, aliás, muito tempo que eu não dormia com a minha mãe. Foi ótimo trocar, ver minha mãe roncando. Teve uma hora, foi bonitinho. Como é que a sua mãe ronca? Não vou fazer só. Aí, teve uma hora que eu olhei à noite, foi bonitinho. Tava a minha mãe, assim, com a camisoninha dela, abraçadinha num travesseirinho, assim, com uma carinha, assim, fofita. E aí, por um segundo, eu falei, deve ter sido essa imagem que ela viu durante muitos anos. E aí, o filho dela, dormindinho, ela fez um dia. Ah, que bom, ele tava dormindo. E aí, ele inverteu. Eu olhei minha mãe, abraçadinha no travesseirinho dela, dormindinho. Aí, não tinha o copinho d'água dela, peguei o copinho, botei ali. É isso, no fim das contas, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos cuidar todo mundo. Que reviravolta, ele terminou imenso, bloco. É, terminou imenso. Terminou imenso.